Me deu tudo o que eu tenho, minha vida é Maringá, nasci aqui, fui criado aqui, fui profissional aqui, casei, casamos aqui, construímos nossa família, dois filhos que amo tanto, que Maringá também me deu. Eu sempre amei a história de Maringá, conheço a história de Maringá, cada detalhe dessa história da cidade eu conheço, um pouco por ter vivido, um pouco por estudar e tudo que tem da história de Maringá eu sou fascinado. E o bispo da época, Don Jaime, com saudosa memória, que ajudou a construir a cidade, construiu essa catedral maravilhosa, a força dessa catedral, construída nos anos, começou em 68, terminou em 72 aproximadamente, 73 por aí, 4, 5 anos, ergueram esse monumento maravilhoso com a força da população daqui, das pessoas que moravam aqui, que deram dinheiro ali, os empresários, os agricultores da região, e onde era a catedral, antes tinha a catedral velha, por sinal, eu fui batizado nela, fui batizado na catedral velha, que era de madeira, que foi desmanchada depois, quando essa ficou pronta, e essa madeira da catedral velha, inclusive, fez umas casinhas, que o bispo fez lá na Vila Vardelina, no núcleo social João XXIII, naquela região, que era, nossa, era muito distante demais, hoje está ali, dentro da cidade. Tem uma lembrança daquele local ali, uma que me marca, por incrível que pareça, é a Praça do Peladão, a inauguração dessa praça, devia ter 3 anos, mais ou menos, muito pequena, mas era uma praça que marcou, porque foi um fenômeno naquela época, o prefeito entregar a Praça do Peladão, aquele monumento maravilhoso, em homenagem ao desbravador, o desbravador com os braços do céu, agradecendo a Deus, e aquele símbolo do machado lá, em pé, terminei a minha jornada, abrimos a cidade, ali eu comecei a minha vida praticamente de criança, brincar nas ruas, a gente brincava de bola ali no Neomartins, as pessoas hoje, Neomartins, a esquina da Santa Casa, aquele trecho ali, a gente brincava de bola naquela esquina ali, as brincadeiras da nossa época, e a gente teve um envolvimento muito grande naquela região também, morava na Vila Operária, mas acompanhava meu pai, e os meus irmãos no mercado, e a gente trabalhou muito, e aí eu acompanhei todo aquele crescimento daquela região, que tinha o Alvorada, que estava se abrindo, a Pedro Tacos, por exemplo, e até a Praça Farroupilha, dali para frente eram só cháclas, cháclas e sítio, aí tinha, logo abaixo, surgiu a Vila Morangueira, e também a Vila Santo Antônio, então a cidade era isso nessa época, eu entrei muito novo na UEM, e a UEM também foi crescendo junto, aliás, outra coisa que me dá muito orgulho, é uma coincidência, evidentemente, mas a UEM nasceu no ano que eu nasci, foi em 69, e foi fruto da potência de Maringá, e aí eu comecei a participar de política estudantil, presidente do Centro Acadêmico de Direito, participei do DCE, e ali eu comecei a me envolver com a vida pública, aí nessa época eu já passei a acompanhar a Maringá na vida pública e política, porque meu irmão foi eleito vereador, eu com 18 anos, acompanhava muito ele, assistia todas as sessões da Câmara, a Câmara era lá na Praça Fochapombo, ficava feito louco, esperava chegar o dia para ir na sessão da Câmara, e aí já acompanhei na época a vida pública da cidade, comecei a me interessar, e aí é a história mais crescente de ser vereador depois, e chegar a esse momento. E aí também é o dia das mães, né? Tenho certeza que lá no céu, ela está, ela está, muito orgulhosa. Deixo aí, né, para todas as mães, essa emoção que não pude realizar para ela, como prefeito, cuidar de tantas mães, né? A gente poderia ter que doer um pouco, fazer o bem, dedicar esse amor maravilhoso a todas as mães, e meu compromisso e minha responsabilidade de realizar muito por elas.